Schneider, pedagogicamente faz sentido e eu acrescento uma outra questão, a escola de tempo integral traz um desafio às gestões de custo e de planejamento. Exato, eu acho que do ponto de vista pedagógico faz sentido a gente pensar numa escola de educação integral, ou seja, que trabalhe uma série de questões ali para que o aluno possa refletir, pensar, desenvolver consciência crítica e aprender. Ter mais tempo não significa que a escola é melhor, a gente precisa ver como é que a escola vai utilizar esse tempo construindo as possibilidades, inclusive dos estudantes terem alguma possibilidade de escolha naquilo que vão desenvolver na escola e a gente ter projetos pedagógicos que dialoguem um pouco com isso. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado de olhar só para a questão do tempo. É óbvio que para crianças e adolescentes vulneráveis, estar na escola é um sinal de proteção, mas para aprender a gente precisa mais, precisa ter um bom projeto pedagógico. Essa é uma questão. Em relação à outra parte, à outra questão que você fez, é necessário um investimento porque a gente precisa de um professor que fique naquela escola, num conjunto de professores que só estejam fixados naquela escola e a gente sabe que em estados como São Paulo e outros, você tem professores que trabalham em mais de uma escola, tem mais de um cargo público ou público e privado e, portanto, a gente tem que lidar com um contingente grande de profissionais que têm que fazer a escolha por trabalhar numa escola em tempo integral. A gente precisa ter mais, em alguns lugares, mais prédios, ou seja, ter um investimento maior e também um investimento em espaços para que as crianças e os adolescentes possam desenvolver projetos. De novo, não adianta a gente aumentar o tempo se a gente mantiver um jeito de ensinar e um jeito de aprender igual. Isso vai ser só mais sofrimento, muitas vezes, para a criança e para o jovem.